Música 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 Era o casal mais louco da vila Um dia no amor e o outro na beca Era o menino que cantou a quebrada Que se apaixonou o mesmo adotou a batalha Era a primeira vez que eles terminaram Jemim ficou doido até bater o carro E lá no hospital ela foi visitar Tomando o que era de vela talador E assim as revoladas ficaram pra trás Uma prova de amor, a viagem pra Tobias Reconciliação, pedido e imperador Em Campo, no México, em um casador E lá na RJ, o seu primeiro show Lembro aquele vídeo que ele postou Tratando o som que ele fez pra doutora Tomando que nada lhe é Meu Deus, porque permitiu esse acidente Seu recado será lembrar de eternamente Nos ensinou que temos que viver Intensamente, certo? Ah, porque permitiu esse acidente Então não vou assim dele deixar a gente Seu recado será lembrar de eternamente Nos ensinou que temos que viver Intensamente É o menino do esquecer É o menino do que cantou a quebrada Que se apaixonou a quebrada E na doutora da malha Tamo junto, família Satisfação Coração Bom dia, menor Deixa eu ver como é que é Bom dia, menor MC Robbins na voz Bom dia, menor Mais um só eu Deus me guia, eu sei que não tô só Minha mãe já falou Sempre ser duas vezes melhor Vai pra luta com fé Que os problemas não vão te parar Sempre pros pés do chão O progresso vai chegar Lembro da primeira aula pra pular Do primeiro convite pra cair da roubar Na favela não se inspiram, não nem vá Eu não se inspirando para escolar A inspiração não era diferente Mas percebi que o meu tom tava na voz A mesma voz que tem o poder de abrir mente Escrevendo as notelas que o sistema constrói Sei que as coisas tão difíceis Mas se busco alcançar É, meu pai que avalia Sai pra ela e sabe Eu sonho de criança Vamos nesse tom aí? Caralho, satisfação, mano Gratidão a todos Gratidão, certo? Cê é louco, pai De coração mesmo, família É, mas que tá certo Cadê o bravo? Vou passar a bola aqui com o bravo Continuar, certo, mano? Momento especial, certo, mano? Dá a hora mesmo, família Gratidão Obrigado, cara, mano?